Você já imaginou conhecer o Congresso Nacional, visitar o Senado Federal e ainda tomar posse de senador no seu estado por uma semana? E se eu te disser que o que você precisa fazer é apenas uma redação? Bom, eu me chamo Giovana e posso te garantir que tudo isso é possível, pois ano passado, através do programa Jovem Senador, eu pude representar Mato Grosso no Senado Jovem e aprender sobre o poder legislativo em Brasil. E você, sabe o que é o Jovem Senador? O Jovem Senador é um concurso de redação anual que seleciona estudantes de cada estado para vivenciarem o trabalho dos senadores durante a semana de vivência legislativa. Mas não só isso, eu pude conhecer jovens incríveis de cada canto do país, discursei na tribuna do Senado e pude aprender a elaborar e votar projetos de lei. Quer vivenciar tudo isso e muito mais? Procure a secretaria da sua escola e confira o passo a passo para enviar sua redação. O prazo é até 5 de maio e o tema desse ano já saiu. Vem ser jovem senador! Vem sobrir o primeiro e do mas de cada ano que fica com a考 força de área. Obrigado.